Professores, professoras, como é bom estar aqui novamente na luta Um novo desafio, um momento que a gente precisa de resgate A gente precisa resgatar o nosso sonho, a nossa credibilidade, o nosso respeito E tudo isso só vai ser possível quando a gente faz a escolha certa E a gente vem fazendo escolhas certas e vitoriosas E eu tenho certeza que esse momento será um momento de nova vitória Mas não minha, nem de Sara, nem de Ana, nem de todos aqui Mas de toda a nossa categoria Nós estamos enfrentando um momento difícil Hoje a gente tem uma categoria que não acredita no nosso sindicato A gente tem uma categoria que não acredita que tenha representatividade E a gente vai mudar isso Conto com todos vocês nesse momento de luta Chapa 1, Chapa da Vitória